Voltamos! E você que tem do outro lado, presta atenção nesse recado da Unip. Já sei que subir na vida não é fácil, mas quando você escolhe o caminho certo é possível superar todos os obstáculos. E na Unip você pode. Na Unip você faz a sua graduação num grupo educacional presente em diversas cidades do Brasil. Estuda com professores qualificados numa estrutura completa e pagando mensalidades a partir de 139 reais. Isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de 139 reais. É a melhor relação custo-benefício do mercado. As inscrições para o vestibular da Unip são gratuitas e podem ser feitas através do site www.aquivocepode.com.br. Se quiser mais informações ligue agora mesmo para 0800 725 0045 e tire todas as suas dúvidas. E sabe o melhor de tudo? Na Unip você sabe exatamente quanto vai pagar por todo o seu curso e termina a sua graduação sem dívidas e preocupações. Pronto para enfrentar todos os desafios do mercado de trabalho. O que você está esperando? Não perca essa oportunidade de mudar de vida. Inscreva-se agora mesmo. Venha para a Unip. Aqui você pode. São 11 horas e 57 minutos. Estamos aqui trazendo informações para você. Ainda bem que o Ricardinho está atento, viu? Já soltou a sirene que a gente vai trazer notícias de polícia para você que tem do outro lado. A polícia encontra, encontrou o moçado humano em um terreno no ramal do Pau Oco, no Brasileirinho. O suspeito do homicídio já confessou o crime, mas a polícia está procurando aí o pessoal que ajudou a cometer esse assassinato. E é isso que a gente vai ver agora. Coloca na tela. Os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros chegaram até os corpos que estavam no ramal do Pau Oco, na zona leste da cidade, depois que um dos suspeitos do crime foi preso e deu detalhes de onde teria escondido as ossadas. A polícia trabalha com a hipótese da participação de pelo menos mais duas pessoas no caso, porque os corpos foram encontrados amarrados e enterrados dentro de um terreno. Por causa da dificuldade de conseguir chegar até o local, devido à lama e à profundidade do buraco que foi cavado, o corpo de bombeiros foi acionado. Os corpos estavam enterrados, aproximadamente um metro e meio de profundidade, porém sem identificação no momento. As investigações do caso ainda continuam até que os outros envolvidos sejam encontrados. Agora o pessoal que está com parentes, familiares aí desaparecidos, vai ter que tentar aí ver se fornece DNA, porque pelo que as informações que a gente acompanha aí são ossadas. Não se sabe se existe alguma estrutura ou arcada dentária para poder identificar quem são essas pessoas que foram aqui enterradas ali no ramal do Pau Oco, no Brasileirinho. O fato é que é mais de um corpo, segundo informações aqui, a gente parece que eles identificaram ali mais de um, de uma ossada humana completa ali no local. E um deles já confessou, um dos responsáveis pelo homicídio, um dos autores desse crime, confessou e indicou onde era que estavam enterrados ali os corpos. E aí se espera agora que os outros envolvidos também sejam entregues à polícia, para que a polícia investigue o caso e se chegue aí à prestação de contas da sociedade. O problema todo de acontecer crime na sociedade é a sensação de impunidade. A impunidade que faz com que os criminosos cometam outros crimes e a impunidade que faz com que nós, cidadãos, tenhamos aquela sensação de insegurança, que é o que não está acontecendo. A delegacia de homicídio e sequestro vem trabalhando ali incessantemente para trazer informações para a gente, para se chegar à apuração de crimes e para se apresentar os responsáveis por homicídios. Isso faz com que os criminosos pensem duas vezes. Se não pensar uma, pelo menos pensem duas vezes para se chegar aí a cometer um crime, porque a polícia está na cola. São 11 horas e 59 minutos. Vai virar o relógio. Daqui a pouquinho é meio-dia. Daqui a pouquinho eu vou dizer para você que o programa da Comunidade continua nessa tarde da quarta-feira. Mas enquanto isso a gente vai trazer mais informações de polícia. O corpo de um professor foi encontrado dentro da casa onde ele morava. A casa dele fica aqui no bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus. E a polícia trabalha com duas linhas de raciocínio. Latrocínio e crime passional. É importante ter essa linha de pesquisa aí e chegar aí à autoria para poder identificar quem foi o autor desse crime. O professor foi encontrado morto. É o que a gente vai acompanhar agora. Meio dia em ponto para você. Acompanhe aqui na tela. A vítima Valdo Melo, Colares, de 53 anos, era homossexual e trabalhava como professor no Estado. O corpo foi encontrado pelos familiares por volta das 10 da manhã. Marcas de sangue pelo chão, a casa um pouco revirada. Possivelmente houve uma luta corporal. Só vamos saber se roubaram algo posteriormente quando a família adentrar a residência e verificar os objetos pessoais. A família disse que Valdo tinha envolvimento com vários homens e desde a última sexta não dava notícias. A polícia suspeita de crime passional e latrocínio. O caso foi registrado na 22ª SICOM. A polícia não pode descartar nenhuma linha de atuação, porque às vezes o crime ali se apresenta de um jeito. Várias vezes a gente já conversou aqui que às vezes a gente vai ali, o crime se apresenta de um jeito e no decorrer das investigações tem um outro desenrolar, uma outra investigação que a polícia acaba chegando à autoria e muitas das vezes assim inusitada. A gente destaca a situação, por exemplo, daquele senhor que foi morto a facadas e foi amarrado e descobriu-se depois que foi a filha dele que matou a própria filha para tentar ficar com a residência daquele homem. E aqui mais uma vez é uma situação como essa. A gente destaca aqui a morte desse professor. O professor foi encontrado aí morto a facadas e com o rosto desfigurado. A gente destaca essa situação da polícia, a polícia não pode, claro, descartar a hipótese de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, aquele em que o ladrão entrou na casa, acabou matando o dono da casa para levar os pertences dele. Essa é a diferença de um crime passional. O crime passional é aquele crime mediante paixão, mediante a emoção e que acaba matando a pessoa ali. O homem acaba, a pessoa acaba matando a outra, né? E a polícia também está investigando esse caso justamente pelas características, por ele ter se envolvido aí, ter tido vários relacionamentos amorosos e aí a polícia também está apurando isso. Eu sou uma leiga, né? Não sou investigadora de polícia, mas as características de como o corpo foi encontrado, o cara que quer roubar não perde tempo fazendo ali o martírio da pessoa ou do cadáver. Não perde tempo massacrando o cadáver, castigando o cadáver, como o rosto dele foi encontrado desfigurado, foi castigado. Não se sabe se foi em vida ainda que ele teve esse machucado no rosto, na face, mas a polícia está investigando para saber exatamente a hora da morte, saber exatamente em que circunstâncias que ele morreu e por que ele morreu. Isso tudo vai deslinchar a questão para se chegar à autoria, aos motivos desse homicídio e se realmente se trata de uma questão de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, ou se é uma questão de crime passional. Se de repente ele se envolveu com alguém e tinha algum outro homem na residência dele e foi esse homem que acabou matando esse professor. Isso tudo vai ser investigado pela delegacia de homicídios e sequestros, né? Isso se não for latrocínio. Se for latrocínio, a delegacia de roubos, furtos e defraudações, quem vai dar essas primeiras informações são os peritos da polícia civil. São 12 horas e 3 minutos, você que está aí do outro lado, não acabou não. A gente vai trazer mais informações, graças a Deus que não é informação de morte, mas um susto danado que esse homem passou, viu? Um homem foi preso e um menor apreendido depois de roubarem um carro e tentaram sequestrar o dono do carro. O dono do carro foi jogado na mala e o cara que roubou os ladrões ficaram circulando na cidade com o dono do carro na mala. O caso aconteceu na cidade de Deuso, na leste da capital e quem traz os detalhes pra gente é a repórter Priscila Gama. Põe a Priscila na tela. É isso mesmo. Os policiais da ROCAM estavam em patrulhamento na Avenida Grande Circular 2, no momento em que eles receberam uma denúncia anônima de que um carro havia sido roubado na mesma avenida, no Cidade de Deus. Eles avistaram o carro, mas os criminosos tentaram fugir. Houve perseguição policial até o momento em que os suspeitos foram parar em uma rua sem saída. Na abordagem, os policiais encontraram um homem identificado como Cláudio Henrique no porta-malas. Ele tinha sido roubado no momento em que entregava mercadorias de uma loja de roupas onde trabalhava. Os mesmos levaram a gente até a rua Jericó, onde estava a arma que eles tinham abandonado. Feito isso, a gente trouxe até o 13º DIP, onde os mesmos foram flagranteados. O policial, a polícia militar está um aço, afiada, não deixa passar nada por eles. Eles viram aí que o carro estava desgovernado, estava em situação de suspeita e acabaram abordando o veículo e descobriram que o veículo ali era o condutor, era um ladrão e o dono estava na mala. Olha só que susto que se passou. Eu estava conversando hoje cedo aí com o pessoal aqui da TV, dizendo que a gente tem tanto medo de sair de casa, a gente fica tão preocupada aí. Não é porque falta policiamento ou porque falta segurança que a gente sabe que a polícia, quando cruza na frente do bandido ali, ou quando cruza numa situação de suspeição, de suspeita, a polícia vai lá e atua rapidamente, prende logo quem está ali causando esse perigo, causando esse medo à população. Mas a gente está numa situação complicada, porque às vezes a gente pensa, vai se envolver ali, a gente vai ser assaltado, todo mundo já pensa, não vamos reagir, não vamos responder nada, mas o criminoso que está cometendo o crime, que está tentando assaltar, está doido, às vezes está com muita droga na cabeça e aí acaba reagindo ali com violência com uma pessoa que nem sequer falou nada, nem olhou torto, nem nada. Então isso causa muito medo para a gente, claro, mas graças a Deus, nesse caso aqui, a polícia atuou rapidamente, conseguiu parar a ação desses dois, de um assaltante, de um menor que estava cometendo um ato infracional, conseguiu pará-los antes que eles trouxessem mais prejuízo à sociedade e mais prejuízo à população. Ótima ação da polícia militar, ótima ação aí, que acabou mantendo viva a pessoa que era vítima desse assalto. 12 horas e 6 minutos, você que tem do outro lado, pode ligar, participar e fazer sua denúncia. 3 3 0 7 3 9 51, 3 3 0 7 39 52, nós temos o nosso WhatsApp também para você que tem do outro lado, participar por meio das nossas redes sociais, 9 9 1 5 3 7 9 5 9. Vamos trazer informações para você aí de categoria de trabalhadores. A tarde de ontem o sindicato das autoescolas fez uma manifestação contra a exigência dos simuladores de direção para tirar a CNH e a reclamação deles não é à toa não, vamos ver aqui o que eles estão dizendo para depois a gente comentar com você que tem do outro lado. 12 e 7, coloca na tela. Instrutores e donos de autoescolas reivindicaram um prazo determinado pelo DETRAN para adequação do uso de simuladores. Acontece que os interiores não tem nem biometria, alguns não tem nem energia elétrica e se eles não tiverem condição de colocar o simulador, eles podem fechar. Aqui em Manaus, um simulador só chega, nosso simulador chegou em termos de 8 meses. Então ele colocou o que? Ele não levou em consideração as circunstâncias de implantação e bloqueou o processo. Além do prazo, eles também pediram pela isenção de taxa pelo uso de simuladores cobrado pela empresa de processamento de dados do Amazonas, Prodan. Uma taxa a mais que vai ser cobrada do candidato, não é da autoescola, é do candidato, porque isso vai ser repassado. 4 reais por acesso. Se você vai fazer 5 aulas de simulador, você vai pagar 20 reais a mais no seu processo. A categoria agora aguarda por respostas do Departamento Nacional de Trânsito. Das 74 autoescolas no estado, 41 ficam em Manaus, mas apenas 14 têm os simuladores. Já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Então, está esperando o quê? Agora você já sabe. O ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceitem. Troca de farmácia, mas não. Troca de produto. 12 horas e 9 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. A pessoa aqui é rápido. Recolheu o ômega correndo. O Carlinhos passou aqui mais rápido. E de repente, não mais que de repente, passa Carlinhos. Passa aqui correndo de novo, Carlinhos, que eu duvido. Vai logo, Carlinhos. Passa correndo aqui. Não, né? Você também. Chega ele estar cansado mesmo. Olha como a mesa estava aqui desarrumada. Joga para a líder da caixa. O ômega pega o cofre correndo para poder fazer. O segredo do cofre que daqui a pouquinho, 12 horas e 9 minutos, você que tem do outro lado, Não saia daí, porque no próximo bloco tem o segredo. Eu não sei ainda qual é o segredo, mas eu vou descobrir. Nem que eu tenha que torturar o Ivan Nascimento, né, Ivan? Tem um computador com oferecimento do Banauara Suprimento. Corre, vai pegar tua caderneta com as dicas do segredo do cofre, que a gente vai para um rápido intervalo e volta já já.